Música Ninguém nos amou como o Cristo Jesus Que ouviu e aceitou o homem e o morte na cruz Ao fim de nos dar o seu novo lar Ninguém nos amou como o Cristo Senhor Que as almas criou com o seu bom pastor A Bíblia nos deu com o solo do céu Sem Cristo Senhor, como nunca ninguém Nos deu tanto amor, vamos todos também Com fé, amor, amor e amor sem cessar